P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Pirâmide PVSE intensifica brilho magnético. Zero I, entrega pacote Leme. Avaliações são dissolvidas. MIDE afastados de PVSE. Nova tentativa em breve linear. Barreira magnética reforçada. Ondas primárias de protocolo Akenks Mi-Ai-Ai em andamento. 62% não regressivo. ERM manifestado e reverberante. Pacotes principais sendo entregues em primeira intensiva. 62% não regressivo. Nova onda positiva chega a PVSE. A luz festeja. Falanges superiores aproximam com seus projetores. Atenção sustentadores principais. Projetor especial para força arcano em reverberação. 18% não regressivo. A linha romana. Sustentação de projetor para iluminação iniciada. 44% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom, preparando fase principal de codificada. Ainda não regressivo. 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 Abertura